E aí, jovens, como é que tá, hein? Vocês me desculpem aí, o áudio vai estar um pouquinho diferente, tá? Porque eu tive que mexer no meu PC, então eu tenho que reconfigurar o meu microfone da FIFINI e eu tô um pouco sem tempo agora, tá? Então, eu tô gravando aqui usando o meu gravador da Sony mesmo. Acho que vai dar certo, tá? E aí, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro, do canal CJ Porto Tech. Jovens, hoje nós vamos fazer atualização de aplicativos de sistema, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vamos lá. Jovens, é muito aplicativo, tá? E tem aplicativo aqui que nós vamos fazer aqui uma, né? Vamos dar um confere nele, vamos dar um confere nele e vai dar tudo certo, tá? Então, vamos lá. Jovens, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é o Bokem, tá? Vamos atualizar o Bokem aqui. E que diabos é o Bokem, Ciro? Bom, o Bokem é esse aplicativo aqui, ó. Quando você vai até a galeria, você pega uma foto sua e é o aplicativo que faz a edição do desfoque de fundo. Como assim? Você vai vir aqui em Criar e vai clicar aqui no Bokem, ele vai baixar o preset e aí ele vai fazer o desfoque do fundo aqui da sua foto, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui e aqui está o Bokem. Utilize efeitos de desfoque de fundo por inteligência artificial para que seu objeto se destaque. Então, nós temos aqui vários... O que eu mais gosto de usar, Jovens, é este aqui, ó. O desfoque de movimento. Eu acho que fica bem foda, fica bem massa, cara, tá? E, olha só, este é o Bokem, tá? Essa foi a atualização, não trouxe novidades, apenas correção de bugs e correção do aplicativo. Próximo aplicativo, este aqui também eu não vou deixar, vou tirar também. Nossa, tem muito aplicativo aqui que eu tenho que tirar. Próximo aplicativo que nós vamos olhar aqui é o Mi Sound ou fones de ouvido, tá? Este aplicativo aqui faz todo o gerenciamento e o controle do áudio do seu dispositivo fora do Biatmos, tá? Então, quem tem dispositivo que tem do Biatmos, você tem as duas opções. Você vindo aqui nas configurações, aqui, quando você vem em sons e retorno tátil, você tem duas opções, né? Você tem o Dolby Atmos, aqui, ó, em efeitos sonoros. Você tem aqui o Dolby Atmos e o Xiaomi Sound, tá? E aqui você tem o equalizador gráfico, onde você pode fazer todas as configurações aí, tá? Inclusive, gerenciar também a conexão de áudio dos seus fones de ouvido. É sensacional esse aplicativo aqui. Próximo aplicativo é o Galeria. Galeria versão 4.1.0.1. É a galeria mais atualizada que tem, tá? Então, vamos atualizar aqui. Lembrando que esta aqui é a versão chinesa do aplicativo, tá? Então, vai ficar em chinês, certo? Eu vou sair aqui e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Não é você que eu queria abrir, não. É você. Então, esta aqui e você tem algumas funcionalidades, tá? Inclusive, você tem aqui a opção de criar PDF. Pra esta opção de criar PDF funcionar, você precisa instalar outro aplicativo, que é o Midoc View. Eu vou deixar aí também na descrição, tá? Então, pra aquela função dar certo ou funcionar, você tem que instalar o Midoc View. Ó, jovens, vocês devem estar pegando aí barulho de moto, avião, carro, ônibus. Vocês me desculpem aí, tá? Infelizmente, é o que temos pra hoje. Tá? Então, Galeria mais Midoc View. Você vai instalar os dois e ser feliz. Lembrando que, como o aplicativo de Galeria é o aplicativo chinês, você vai ter as opções em inglês aqui, tá? Então, é bem importante vocês terem ciência disso. Fechou? Próximo aplicativo é o Xiaomi Music, tá? Tem muita gente que não gosta desse aplicativo. Se você fez o Debloat, desinstalou esse aplicativo, beleza. Não instale de novo. Mas se você usa, instale, tá? Atualize. Lembrando que ele tem aquela opção de você escutar os vídeos com a tela apagada, tá? Então, você pode pegar aqui... Eu vou baixar aqui o volume pra não dar copyright. Então, você pode pegar aqui um vídeo, tá? Passar um vídeo aqui. E se você apagar a tela, ó, o vídeo vai continuar rolando, tá? Próximo aplicativo é o Notas. Notas já tá na versão 8.5.5, tá? O aplicativo de Notas atualiza bastante. É um aplicativo que eu gosto muito de usar. Eu uso... Inclusive, eu deixo ele no meu aparelho pessoal com a opção de atalho. Como assim, Cia? Eu vou abrir ele aqui, tá? Vou dar as permissões e vou mostrar pra vocês. Aqui nas configurações, você tem a opção Quick Notes, tá? Então, você vai ativar essa opção aqui. Dá todas as permissões, tá? E ela vai virar um iconezinho aqui em cima, tá? Ó, ela vai substituir. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui. Aí, ó. Ele abre o Notas lá em cima, tá vendo? Se você estiver usando a barra lateral, eu vou mostrar pra vocês aqui também. Se você estiver usando a barra lateral, ele vira um atalho na barra lateral. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Configurações adicionais. Eu vou vir aqui em Janelas Flutuantes. E vou ativar o Janelas Flutuantes ali, tá? Então, olha só. Você tem o Janelas Flutuantes aqui, você tem um atalho dele aqui em cima, já pra você utilizar. Show de bola, né? Sensacional. Próximo aplicativo é o Notificações. Notificações que é o aplicativo que simplesmente gera as notificações, né? Gerencia as notificações do seu dispositivo. Então, ele não tem interface. Ele só trabalha ali pra otimizar as notificações do dispositivo. Gravador de voz, tá? Também atualizou. Versão 6.0.1, tá? Gravador de voz da Xiaomi é show de bola. Uso bastante também. Sendo que eu quero gravar. E se você tem o aplicativo Mi, né? O discador da Xiaomi, ele trabalha junto com o gravador de voz pra gravar chamadas, tá? No caso do Google, não. O novo gravador do Google, ele usa o próprio gravador, né? E por aí vai. Próximo aplicativo é o aplicativo chinês, tá? Que é o Security. A nova atualização do Security. E esse aplicativo aqui tem uma ressalva muito importante. Quando você instala ele, ó. Ele fica todo em inglês, tá? Você não consegue. Presta atenção. Você consegue acessar o Game Turbo por aqui, tá? Ó. Você consegue acessar o Game Turbo por aqui, certo? Com a versão chinesa. Você consegue. Porém, nos games, você não consegue abrir a barra lateral do Game Turbo nos games, tá? Uma coisa que ele traz é uma coisa que é o seguinte. Ó. Ele traz essa opção aqui, ó. De Call Box. Agora ele tem essa nova função, que é o Call Box, tá? O Call Box é a caixa de chamada. Então, quando você estiver fazendo uma chamada de vídeo, você abre esse Call Box e ele vai ter a opção de você ligar a lanterna. Eu acho que ainda são poucas opções. Só tem essa opção de ligar a lanterna e aqui você tem as opções. Quando você entra nas opções da barra lateral, você pode ver que abre uma nova animação. Animação essa que nós ainda não temos porque estamos no Android 14, tá? Olha só. Eu vou abrir aqui uma janela flutuante pra vocês verem como é que funciona, ó. Vocês viram como é que é a nova animação? Então, essa animação aqui, essa animação ainda é a padrão, tá vendo? Você ainda tem a animação padrão, ó. Não tem animação diferente, ó. Você ainda tem a animação padrão da HyperOS. Aquela animação, ela é exclusiva para o Android 15. Então, se você quiser estar usando, já tem ali a função nova do Call Box, né? Não temos, né, na HyperOS Global a opção de escutar os vídeos, né? É muito estranho isso, né? E é isso. Continuamos sem ter o Blur aqui em aparelhos que não têm a opção das texturas avançadas, tá? Então, nós não temos o Blur aqui na barra lateral. Continua do mesmo jeito. Vamos abrir aqui. Vamos ver se o menuzinho de escolha de apps não mudou. É a mesma coisa, tá? É o mesmo menuzinho, certo? Não mudamos nada em questão disso aí, beleza? Então, o Security, jovens, aqui é só para testar. Se você estiver na HyperOS Global, ele vai instalar, mas ele vai ficar em inglês e você não vai conseguir abrir o Game Turbo nos jogos, tá? Mas dá para você dar uma brincada e ver esses novos recursos aí, tá? E o último aplicativo é o Wallpaper, que se você tem um dispositivo que tem suporte ao Super Wallpapers, você consegue fazer o download do Super Wallpapers através deste aplicativo aqui. Inclusive, o Wallpaper da Lua já está liberado para a Global, tá? Mas se você tem um smartphone que não tem suporte ao Super Wallpapers, a coisa vai acontecer mais ou menos igual está acontecendo aqui no Poco X5 Pro, né? Você vem aqui e vem em plano de fundo e você só tem essas opções aqui, tá? E é este aplicativo aqui que atualizou. Certo, jovens? Bom, então é isso aí. É muito aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jovens, comente aí embaixo, tá? Ajuda a gente a engajar o vídeo aí. Comenta bastante, tá? Rumo aos 50k, jovens. Eu vou... Se nós chegar aos 50k, eu vou fazer um sorteio bem especial aqui no canal, tá? Aguarde e confie. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.